Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Ringworld Alpha 16 e muito obrigado por todas as dicas e no último vídeo eu me esqueci, galera, a gente tem que fechar isso aqui eu acho que eu vou estar utilizando algum mármore pra fechar por que eu tenho que fechar isso aqui, galera? porque simplesmente eu deixei isso aqui aberto e ele ficou como exterior então meio que aqui é bancado, eu tenho penalidade de velocidade de trabalho então eu preciso fechar pra poder ficar certinho aqui, né, que já é interior é só aqui que tá como exterior mesmo o Janilson já vai construir isso aqui e também, galera, vocês me disseram que a cápsula a gente coloca em frente ao lançador ele vai lançar a nossa cápsula então, galera, eu não sei se é uma cápsula pra cada coluna eu vou tentar ver se eu consigo colocar três eu quero enviar três colonos pra esse primeiro raid eu quero ver se a gente vai conseguir atacar com tranquilidade se vai ser difícil enfim, eu sei que os colonos que vão ser que vão ir pra lá é a Belinha o Janilson que tem a pistola e o Mr. Robusto ou é o Léo? o Léo que tem a metralhadora, ok então são esses três que vão ir pra lá pra ajudar a gente nesse ataque e eu acho que isso vai ser muito interessante, vai ser muito da hora porque eu acho que tanto eu quanto vocês estão com curiosidade em ver esses ataques então vamos ver se realmente vai dar certo, como é que vai ser enfim, deixa eu ver aqui e galera, eu tinha algumas pessoas reclamando de um chiado no Reward no meu vídeo, na verdade vocês podem ver que aqui vocês não estão ouvindo nada, né? quando eu chego perto, ó dá uma diferença de áudio, ó, tá vendo? por quê? porque é como se ele tivesse o som de tudo ali em volta então não é exatamente o meu microfone que chiou não é meu vídeo que foi ruim é o Reward, ó vocês podem ver que nos meus outros vídeos não existem isso, né? enfim, carregar um grupo de lançamento, tá? ah, dá pra me enviar quantas pessoas eu quiser e a gente dá pra enviar alguns itens outra coisa que eu vou levar também é aço aí você vai me perguntar poxa, por que que tu vai levar aço? porque daí, galera, a gente vai ter que fazer isso aqui, ó quando a gente chega lá pra atacar a gente vai ter que usar na segurança isso aqui, ó sacos de areia, né? gasta 6 cada um e eu quero fazer uma defesa com mais ou menos 3 atrás então vão ser 18 é, vai dar bastante, vai dar bastante eu vou ter que levar uns 70 aço, eu acho pra gente fazer um ataque legal porque a gente vai construir uma barricada de saco de areia pra ficar atrás e atirando eu acho que isso vai ser bem legal por parte da gente então, deixa eu pensar aqui no que que eu acho que vai ser mais isso mesmo e eu não sei se dá pra voltar com a cápsula de carga eu acho que não então a gente vai voando e volta andando então vai demorar uns dias pra gente voltar por isso, eu acho que eu vou precisar levar algumas comidas ou, na verdade, lá eu acho que a gente consegue pegar comida o ruim é que eu não tenho nenhum animal e, se eu não me engano, o animal, ele não vai por cápsula então não tem como a gente atacar o cara, né? eu lembro que alguns inscritos tinham comentado comigo agora eu vi no interior, isso aqui tem trabalho normal que dá pra ter até 5 colônias mas, galera, eu não curto muito essa ideia de ter várias colônias meu interesse verdadeiro mesmo é atacar os inimigos e destruir eles não tem vontade de ter mais do que uma colônia eu acho que isso muda muito o jogo vira um jogo de bunker sei lá, é a minha opinião então eu acho que, por enquanto, eu não penso em atacar tipo, fazer outras colônias, ok? talvez no late game, não sei até quando essa série vai durar eu resolva fazer uma outra colônia por essa estar muito grande ou alguma coisa assim, beleza? então, vamos lá eu acho que a gente poderia fazer esse ataque não à noite, vamos deixar eles descansarem no próximo dia a gente monta atualmente tenho 26 comidas e a refeição tinha parado de fazer então eu vou mandar voltar aqui aí eles voltam a fazer a comida o Janilson tá indo, cavando, maquinário compactado ah, ok, eles vão minerar aqui é bom mesmo porque, né, a gente tá precisando de componentes ele vai dar um tapa e vai dormir veio aqui pra dar dois tapinhas e dormir caiu uma nave venenosa isso aqui é um problema bem chatinho, caras só que eu vou fazer o seguinte a range disso aqui é quanto? é grande eu vou enviar ele aqui pra ele dar um tiro e já sair o bicho que tem lá que daí se caso acontecer um ataque, alguma coisa assim a gente já tem os bichos aqui daí eu não tenho que preocupar tanto, né? uma corsa ficou nervosa e ela meio que tá vindo atrás do Janilson vou posicionar o Janilson bem aqui vou mandar ele atirar nisso aqui opa, não, volta aqui ok, saiu ah, é só uma serpente galera, pra matar uma serpente é bem tranquilo, tá? nossa, acertou um tiro ainda no Janilson pô, Janilson, que azar e ele tá com um briga, né, é verdade tá é, tem que ser pra cá mesmo que ele faz só que eu acho que eu vou ter que matar essa corsa eu acho que eu vou ter que enviar alguém aqui pra ajudar ele Léo, vem aqui, rapidão tá, eu vou deixar o Janilson posicionado aqui pra ver se ele consegue matar essa corsa bem rápido opa, acertou dois acerta mais um vai, corsa, morre você já levou três tiro pior é que ela vai cortar ele, cara ah, ela dá só ela dá golpes, né derrubou o Janilson é, era de se imaginar tá, o Léo tá vindo resgatar ele então, galera, meio que adiou aqui o nosso ataque, né é, o nosso ataque foi não exatamente adiado, né mas ele deu uma adiada querendo ou não, né você não atira o Léo atira hum, o Robusto também atira eu posso enviar o Robusto no lugar do no lugar dele vou tirar essa corsa aqui aí ok, vamos resgatar o Janilson hum, eu vou acordar o Mr. Panda que eu vou não, tá hum, acho que é o Robusto que atira eu vou mandar ele vir equipar isso aqui e o Chip vou mandar ele levantar aqui pra carregar aqui e transportar esse cadáver de corsa pra gente comer então, eu acho que vai ser o Robusto mesmo que vai então, vai ser o Robusto a Belinha e o Léo vão ser esses três que vão fazer o ataque apesar que quatro pessoas seria bom mas eu não tenho é, na verdade eu tenho uma bomba cara, uma bomba essa bomba seria bem bacana porque ela dá stun e o lançador incendiário também seria legal pra gente atirar será que a gente manda alguém a mais e leva esse lançador incendiário agora eu tô pensando aqui e galera tá rolando umas ideias muito mal maladosas mano, maldoses deixa eu ver aqui quantas que foi feito eu vou pedir pra eu fazer pelo menos mais cinco cadê o Mr. Panda acho que o Mr. Panda era pra construir isso aqui, né deixa eu ver se ele faz aqui mais um combustível, né porque eu não sei exatamente quanto que a gente vai precisar então, de qualquer forma deixa ele fazer isso aqui terminamos a fabricação de carpete deixa eu ver o que mais que a gente pode fazer luzes cama hospitalar multianalizador é legal explosivos espuma contra incêndio forno de fundição é, eu acho que vou aprender cerveja talvez ou não vamos aprender próteses vai próteses depois talvez drogas né vamos pesquisar umas coisinhas mais bacanudas aí tá, você pode largar a dropada aqui porque depois alguém vai lá e coloca o Mr. Panda ele é um bom cozinheiro hum, ele é bom cozinheiro ah, o bom é que ele tá auxiliando né, querendo ou não ele tá ali auxiliando corta isso aqui porque daí você vai fazer a comida requintada pelo menos algumas requintadas ó lá agora ele vai fazer requintada ele tem uma ele tem uma cozinha muito boa o nosso atirador é o robusto então qual o outro colono que vai junto cara hum pior é que o Jean Wilson seria meio que o ideal pra tá indo lá galera porque que nem o Nonon ele é ele é ele é um dos melhores que tem um tiro bom então ele faria muita ajuda lá o restante aqui não tem muito tiro bom não tá vamos ver quanto que tempo que ele vai demorar ixi ele vai demorar uns diazinhos aqui pra se recuperar hein é vai demorar uns dias pra se recuperar isso eu já percebi tá tudo cheio aqui hum eu acho será que tá bom ela vai comer ok ela consumiu refeição ela fica um pouco mais feliz ó consumiu refeição requintada e tal então tá galera vamos enviar aqui os colonos que vão pro tiroteio o Anderson tá bom em tiro mano ele manja de 1 de tiro tem alguém que manja um pouco mais o busto tem o Jean Wilson e tem o Chip cara será que eu mando o Chip no lugar dele vai Chip leva esse lançador aqui então vai vai ser esses 4 aqui mesmo e vamos lá vamos lá vai ser o Robusto o Leo o Chip e a Belinha ok então é esses que vão atacar agora a gente vai enviar 40 eu acho que vão enviar uns 60 60 dá pra fazer 10 né só que eu acho que é muito cara eu quero fazer algumas isso aqui ó vamos enviar 40 de aço pra gente só montar uma defesa ou eu acho que 24 dá pra fazer 4 tá bom 24 comida eu acho que lá vai encontrar então vamos confirmar né 317 quilos só cabe 150 ah entendi que droga galera então eu poderia enviar mal e mal 2 eu vou ter que fazer outra cápsula eu vou ter que fazer categoria né e agora como é que eu faço é eu vou ter que montar outra cápsula de envio cara porque duas pessoas não é o suficiente pra fazer um ataque legal não galera pior é que não dá nem pra fazer outro cara é vai ter que ser esse aqui Janilson você constrói já esse aqui então constrói aproveita que você tá aí né tá com um pouco de dor teve sono perturbado algumas vezes né mas não tem tanto problema assim não Anderson você carrega alguma coisa não a Belinha tá ajudando a plantar e a Belinha vamos enviar ela pra guardar os as comidas antes que comece a estragar e tal e olha que bacana cara a gente fez aqui um total bem grande que a gente fez ali 10 vai dar 12 refeições requintadas excelente Janilson vai terminar a cápsula na verdade é o o lançador né porque a cápsula é a cápsula e o lançador é o lançador será que com mais combustível galera eu consigo enviar mais pessoas eis a questão priorizar reabastecendo peraí não deixa você livre tá agora vamos fazer aqui cápsula de envio beleza cadê o Janilson você chega a consultar vamos deixar ele comer a refeição requintada que daí pelo menos o humor dele vai melhorar um pouquinho e se você quiser construir isso aqui peraí deixa ele priorizar essa construção isso dali aqui no quarto do Mr. Panda tem uma escultura uma obra de imagem de autor comendo talo de aipo eu não sei o que é aipo cara será que é um tipo de mandioca sei lá também o que é isso ok o que o Janilson tá indo fazer é buscar um aço caramba o aço tá muito longe tá o chip ficou bolado por qual motivo ele chegou a ficar bolado nossa ele tava querendo comer e ele tava com humor zero tipo tava muito estressado aí beleza o Mr. Panda vai dormir eu espero que ele não ataque ninguém aqui sério mesmo eu espero que ele não ataque ninguém eu vou até deixar essas portas aqui fechadas porque tipo ninguém sai daí olha onde tu vai Janilson tá deixa ele comer né ele quer comer deixa o chip sair do do modo estresse ok tá vamos deixar o chip ali né vai que ele resolve bater em alguém é bom não deixar ele bater em ninguém não peraí bom galera eu acho que o chip vai desmaiar em breve eu tava olhando aqui ele tá sem descanso tá sem alimentação tá sem nada ele já tá começando até ficar desnutrido por ali provavelmente ele vai desmaiar ele vai estar muito cansado desmaiou foi o que eu esperava que fosse acontecer né ele acabou desmaiando por ali eu vou pedir pro Anderson aliás pra ele comer ele vai comer alguma coisa depois ele vai dormir porque ele tava com muito sono e caras eu não sei se seria bom enviar o chip pra lá porque o Janilson já tá quase recuperado e se eu enviasse o chip por exemplo ele tá um pouco estressado e ele chega lá e dá piti ele começa a bater nos meus próprios colôndos e virar um negócio complicado refeitório decente olha que legal eu comi a minha refeição e refeitório decente ok então ele tá meio feliz aí com o lugar que ele tem pra comer coisa que nem todos estão enfim eu tenho que ver se dá pra enviar dois colonos juntos né eu tenho que enviar dois colonos magros por exemplo a Belinha pesa 76 e o Janilson pesa 72 então já dá pra enviar entendeu daí na outra cápsula eu vou ter que enviar o chip ou era o Mr. o Léo né dono da casa um ser humano da base na maior parte não é de casa como assim dono da casa eu não entendi ah sim é a profissão dele né hum eu não sei se eu vou enviar o Anderson peraí o Anderson não é o Anderson ah não é a Belinha certo é a Belinha e o Robusto que vão na mesma cápsula olha o preço do Janilson é mais barato do que os outros que pena hein Janilson quem que vale mais quem vale mais é a Belinha galera olha aí o Anderson depois o Chip que legal eu não sabia que dava pra ver até o valor dos seus colonos isso é bem interessante né hum essa outra cápsula aqui peraí caiu uma cápsula de carga vamos ver o que que caiu aqui caiu mais a Ardosa interessante tá a gente meio que tá colocando aqui alguma tem que abastecer isso aqui pra poder funcionar hum Robusto tá lá o bastidor tá reservado pela Belinha ok eu não sei se dá pra colocar só 70 ah tá entendi ela tá colocando aqui o combustível definir alvo do combustível eu vou colocar 110 só pra gente ver pra ver se ele enche mais do que o normal Janilson ajuda a reabastar ah ali o Robusto já tá ajudando tá vamos ver se dá pra colocar mais pessoas com mais combustível não é só 150 nunca ficará sem comida hum interessante então tá eu acho que eu vou conseguir enviar só 3 pessoas vai ser o Chip vai ser o Mr. Panda o Robusto é já não dá mano por um tris cara vocês tem que emagrecer meus amigos então tá eu vou enviar os mais pesados como o deixa eu ver aqui vai ter que ser a Belinha com o Janilson né e daí o Mr. Panda teria que ir numa separada Belinha e Janilson o Janilson tá com uma arma não Belinha Robusto e Léo é Belinha, Robusto e Léo então vamos enviar eles aqui pra gente ver o nosso primeiro ataque então vai a Belinha e o Robusto a Belinha vai sozinha deixa eu ver aqui se dá pra enviar a Belinha o Robusto e o Léo não mesmo Robusto não dá pra enviar cara eu vou ter que enviar o Janilson então o Robusto vai ter que ficar vai ter que ser o Léo e o Robusto cadê o cadê o Robusto cadê a pistolinha Robusto você vai ter que deixar a pistola aí cara vai ter que ser o mais magrinho que é o Janilson beleza equipou então vamos lá galera primeiro ataque Léo Janilson por que que agora não dá por que a da pistola será que a pistola a pistola que tá pesando ele hum e aí quanto que pesa essa pistola tem até peso das pistolas massa 1.20kg tá eu preciso tipo tirar um pouco dos quilos 0.50kg hum essa aqui é bem pesada nessa jaqueta dele tá vamos ver se eu consigo enviar agora o Janilson e o Léo Leonardo ok ok deu pra enviar confirmar carregando tá e aí a gente vai enviar a Belinha também pra esse aqui Belinha 76kg agora entendi não é exatamente o peso só do colono é do corpo da armadura e tal tá Janilson taca a pistola taca a pistola então vamos lá galera esse é o nosso primeiro ataque eu quero ver como é que vai ser e vamos escolher aqui o local que a gente vai pular lá vamos cair ok galera carregou o mundo e a gente vai clicar como é que é ampliar o zoom formar a caravana tá eu não vou precisar de caravana será que eu clico aqui e clico em lançar ok grupo de lançamento iniciar o processo de lançamento para lançar um grupo de cápsula de transporte o próximo passo é escolher o alvo tá vamos enviar aqui o grupo de lançamento peraí deixa eu só ver uma coisa selecionar o grupo de lançamento anterior selecionar o grupo de lançamento tá eu não sei como é que eu crio um grupo não sei se isso vai junto ou não mas enfim cair na beirada cair no centro vamos cair na beirada esse aqui também beleza vamos lá gerando mapa para novo encontro ok vamos ver como é que vai ser eu não sei como é que é então primeiro ataque galera eu tô um pouco ansioso e também tô com um pouco de medo porque eu sei que isso é meio tipo é meio insano pra atacar os outros todo mundo fala que é meio difícil que os caras revidam com força né que tipo acaba sendo uma coisa bem frenética mas vamos lá só as capas de transporte chegaram ok elas vão cair aqui vamos ver o mapa ah ok aqui tem uma base beleza tem uns caras aqui que tão muito bem armados com LMG mano lançador incendiário cara eu devia ter trazido um lançador incendiário que daí dava um tiro tá ligado só que olha o tanto de coisa que eles tem mano eles tem medicina do mundo brilhante que tipo é uma medicina muito forte e tipo se eu derrubasse um cara apesar que se derrubar é perigoso galera é perigoso tá vamos terminar de cair aqui onde a gente vai cair que eu não sei caiu o Janilson e o Leo que eram juntos né falta a Belinha que tá onde a Belinha caiu do outro lado ok a gente vai ter que meio que se encontrar né vamos colocar eles meio posicionados juntos vamos andando aqui pra gente se juntar o meu objetivo é saquear eles será que seria possível a gente roubar eles sem é perder nada tipo sem atacar ninguém eu vou fazer uma tentativa tipo meio stealth mesmo de um roubo tá ligado eu acho que seria muito interessante se a gente conseguisse vamos ver se eu consigo atirar na porta deles sem que ninguém perceba ou tipo que nem ninguém revide contra nós né ok vamos ver se eu consigo atirar aqui tipo posicionar um pouco mais pra cá permitir disparo ok ah meio que dá pra destruir tá ligado dá sim pra destruir se eu conseguir destruir isso aqui e entrar dentro da base a gente vai ter vantagem porque tipo eu só quero roubar a comida deles roubar as coisas deles pra ver mas tem uma medicina ali galera que é muito cara e vale muito a pena peraí 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 parece que eles estão escutando o tiroteio tá vamos posicionar um pouco mais pra cá vamos pra passar diminuiu ali um pouco a velocidade do jogo eu não cheguei a ver se tem aço pelo mapa pior que eu acho que não tem porque se tivesse aço se eu quiser o aço eu teria que trazer né só que eu acho que seria muito interessante por exemplo fazer um raid com aço na mão porque esse aço ia ajudar a gente né Chip Janilson e Leonardo estão quase entrando em colapso que porcaria né será que vocês estão cansados eles estão sem alimento eles vão precisar comer alguma coisa principalmente o Janilson né tá vamos aqui de novo vamos tentar derrubar logo isso aqui atacar atirar na parede vamos esperar aqui que ninguém perceba ou ninguém revide vamos lá galera eu tô no estilo que eu quero roubar isso aqui galera roubar enquanto isso eu vou fazer o seguinte vou criar duas mobílias aqui pra esses dois dormirem vou liberar eles pra eles dormirem ah o Janilson tinha uma comida olha que boa notícia aí eu gostei de ver a Belinha vai dar os tiros aqui vamos ver sei lá eu não sei se destruindo isso aqui eles vão atacar a gente mas eu espero que não então vamos tirar essa porta logo daqui bom eu poderia dar um tiro nenhum ou outro deles pra ficar sangrando mas eu sei que alguém disse que se eu matar alguém não posso matar se eu matar uma pessoa eles já percebem e me atacam e cara eu tava olhando olha aqui a base dos caras tipo um quadrado com umas caminhas local pra dormir e cama de madeira será que se eu esperar eles dormirem o que que acontece hein tipo ficar esperando eles dormirem será que vai começar aqui aí embora tem que tomar cuidado que esse cara aqui ó tem uma LMG nossa calma Belinha Belinha tá querendo acertar os caras aqui eu vou esperar um pouquinho galera porque eu na verdade eu queria esperar eles dormir que daí a gente roubava comida e depois a gente ir embora só que eu tô com medo do tipo o Janilson com o próprio Léo ficar um pouco estressado ali e daí começar a brigar né porque tipo o Janilson já tá um pouco estressado o Léo também aí os caras não saem desse cubículo aqui vão ficar full pistola e vai dar errado alguma coisa tem um Lince aqui matando outra coisa ó o Léo tá bem estressado vai comer ali beleza acho que isso melhora um pouco o humor dele pelo menos eu espero o Janilson já tá com bastante fome pior é que eu não tenho nem escudo pessoal cara aí eles parecem que vão dormir estão entrando dentro da casa ok estão dando um rolé mais perto da casa eu acho que eu vou liberar essa comida e vou fazer com que o Janilson pegar a refeição deixa eu ver aqui peraí é o cara acabou de entrar lá né melhor não tá tem cinco dormindo eu acho que eu posso esperar eles dormir vamos lá sem ninguém ver tá eu vou enviar todo mundo aqui agora cadê o Léo também o Janilson fica aqui ok galera vamos ver se a gente consegue meio que roubar tudo meter o pé ok eles estão todo mundo indo dormir então eu vou liberar tudo que tem aqui a gente esperou tipo o momento certo pra fugir com todas as coisas eles estão eles tem ovo de casuário cara eu vou levar tudo isso aqui mano aliás eu vou tentar levar tudo que eu conseguir pegar toda a medicina pegar tudo aí pega tudo Belinha pode pegar toda a refeição requintada que requintada é bom o Léo vai levar todo o baseado vamos lá Léo Belinha carrega mais a refeição requintada pode pegar o ovo e o bom é que esse ovo é fertilizável ou seja vai nascer bichinho daí vamos pegar toda a medicina dos caras ok vamos pegar mais refeição porque né eu não sei até tipo quando que eles vão poder ok eu não sei até o que que a gente vai poder pegar eles parecem estar todos dormindo ali e a gente vai meter o pé galera vamos pegar tudo 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 que eu conseguir e vamos embora vamos pegar aqui isso aqui também eu não sei se tem alguma forma de mandar tipo coletar mais rápido e cerveja vamos pegar tudo também ah tem uma opção aqui ó pegar tudo não preciso ficar clicando ok agora o que a gente faz eu não sei se é aqui pra fugir mas eu acho que sim ó a gente saqueou tudo eu não sei matar ninguém e sim esse ataque vai ser mais de saque a gente tá tipo fazendo um furto os próximos ataques que eu quero fazer nos próximos assim né eu não sei quais mas a gente vai tentar matar os caras ok então a gente vai criar aqui ó vamos mandar eles a caravana aqui dividir não combinar peraí colonizar não como é que eu faço pra vocês entrar na parada de descansar ok então eles vão andar agora a caravana demora uns dias pra chegar lembrando que enquanto ela tá voltando galera pode acontecer ataques a caravana pode ser que aconteça evento de animais os atacando mas tipo deu muito certo eu consegui roubar eu queria roubar mano eu roubei medicina do mundo brilhante aquela medicina é caríssima e tipo pra doenças ela é excelente roubamos medicina normal um monte de comida então no final das contas foi um raid muito bem sucedido no qual a gente ficou só na stealth não precisa nem trocar de tiro troca de tiros né seria legal se eu conseguisse matar um pra pegar um escudo pessoal escudo pessoal vai ser muito importante nos nossos ataques principalmente se eu quiser trocar tiro escudo pessoal ele tanca muito e ajuda bastante então se eu enviar tipo uns 3, 4 pessoas pra tancar vai ficar excelente mas enfim não tem coluna aqui grave como robusta ficando bolado aqui ele tá um pouco estressado porque ele tava com muita fome né tá faminto, trivial por que ele tava desnutrido? não sei será que ele ficou estressado? será que eu mudei pra trabalhar demais? agora eu não sei dormiu no frio humm a base tá ficando fria galera tá como tá muito frio eu vou mandar fazer um aquecedor óbvio né na verdade eu vou ter que mandar fazer dois porque a base é bem grande e aqui como aqui tem muito barro e fica sujando a base eu vou ter que fazer pisos e esses pisos serão de ardose galera vamos fazer aqui de ardose que também já pode fazer e eu vou liberar aqui pra eles minerarem tudo isso aqui tá na hora de minerar isso aqui então manda vir na mineração aí e bom galera como a gente fez um roubo sucedido não vou falar que foi um raid porque a gente não chegou exatamente a atacar a gente meio que furtou e foi embora eu não sei se spawna de novo talvez eu volte lá então assim se vocês gostaram do vídeo peço pra você deixar o seu like é o primeiro ataque que eu faço e bem sucedido na verdade porque eu tinha feito alguns quando eu joguei em off mas foram bem horríveis não tinha pensado desse jeito que eu pensei agora em roubar a comida e ir embora enfim se gostou deixe seu like não é inscrito no canal se inscreva aqui embaixo ative o sininho se vemos no próximo vídeo dessa série valeu falou e eu fui e eu fui e eu fui e eu fui